Líderes em Ação. Oferecimento. Instituto Trainer de Talentos. Onde os talentos são potencializados. As lentes da liderança. Essa é a nossa temática de hoje. Muito importante, líderes, que nós tenhamos sempre a consciência de que nós precisamos sempre avaliar como estão nossas lentes. Nós precisamos, inclusive, atualizá-las. É natural que, enquanto profissionais, enquanto pessoas, nós olhamos de acordo com o nosso prisma, de acordo com aquilo que, para nós, é considerado correto, adequado ou melhor. Mas, muitas vezes, nós acabamos fazendo dessa maneira e não enxergando o todo. E, quando nós lideramos pessoas, ou seja, porque liderança é sempre voltada para pessoas, eu preciso entender que eu também tenho que analisar o contexto, muitas vezes, tirando um pouco o meu olhar, atualizando a minha lente, às vezes, até trocando um pouco essa lente, para que eu possa ter uma visão mais ampliada, mais aprofundada. E aí, as minhas atitudes, a minha condução seja mais assertiva. Porque a liderança de pessoas exige isso de nós. E essa minha fala de hoje, ela é baseada em algo muito interessante, que John Maxwell, que é uma grande referência, uma das grandes referências em liderança, ele traz. Ele fala que as pessoas são naturalmente motivadas. Elas nascem já motivadas. E eu acredito muito nisso. Porque nós precisamos ter motivos para agir todos os dias, quando nós nos levantamos, que precisamos lidar com desafios, né? Muitas vezes, com algumas situações que vão acontecendo, buscar resultados, driblar diversas barreiras que vão surgindo. Então, a motivação está ali, com foco em resultado, com foco em alcançarmos o que a gente precisa e deseja, precisa de motivação. Então, ele traz essa abordagem. E muito interessante que ele fala também, que as crianças trazem isso muito fortemente. Quando elas estão começando a andar, é muito difícil parar uma criança. criança. Porque elas querem conhecer novos ambientes, novos objetos, passar por novas experiências. Então, segurar uma criança nessa fase é desafiador, porque ela quer conhecer esse novo. Ela está motivada para isso. E nós adultos também. Acontece que, em nossa fase, nós temos aí muitas barreiras que podem atrapalhar durante o processo. Então, dentre essas barreiras, nós podemos identificar os próprios conflitos que vão surgindo, os problemas, desafios pessoais, as expectativas muitas vezes não atingidas, recursos, muitas vezes que faltam para que alguém possa realizar determinada atividade. Então, tem várias coisas que vão acontecendo no dia a dia, que vai fazendo com que essa motivação, ela vai minando. E, ao mesmo tempo, diminuindo. Então, há um processo do quê? De oscilação. E, para isso, você, líder, precisa ter uma lente muito atenta para isso. E entendendo que é natural. É um processo natural. Mas, a partir do momento que eu consigo identificar que, nas pessoas, existem muitas situações diferentes que vão ocorrendo, a gente vai pensando em estratégias diferentes, muitas vezes, para lidar com cada colaborador. Da importância dos feedbacks, das correções. É muito importante também, nós temos essa habilidade de termos conversas difíceis. Não é fácil termos conversas difíceis. Muitos líderes acabam não conseguindo e se esquivando de uma situação como essa, porque realmente tira a gente da zona de conforto. A gente precisa analisar como falar, o que falar. Eu sempre digo, nós podemos dizer muita coisa, mas depende de como. E isso exige de nós um esforço, uma análise, uma reflexão, mudar, às vezes, uma forma de ser. Para quê? Para que a gente tenha mais resultado. Então, todo mundo ganha. Mas, não quer dizer que aquilo vai ser fácil. Mas, a gente vai ter ali um resultado muito mais satisfatório. E, muito atrelada, pessoal, relacionada a essa questão que nós estamos falando aqui da motivação, é a questão da confiança. Então, os liderados, quando tem confiança no seu líder, as coisas fluem muito melhor. E essa confiança, ela não nasce. Eu sempre brinco, né? Ela não brota. Ela é conquistada. Ela é desenvolvida. Então, só o fato de vocês serem líderes, né? Muitos acreditam que é assim. O fato de estar na liderança já vai desenvolver essa confiança. E não. As pessoas precisam sentir essa confiança. Então, a partir do momento que vocês as tratarem de forma diferenciada, humanizada. E lembrando que humanizada não é. Muitas vezes, as pessoas acham, ah, se é humanizado demais, não dá certo. Né? Muitas vezes, as pessoas misturam as coisas, não levam a sério. Ou então, acham, né? Que não tem responsabilidade. Não é nada disso. Humanizar é você ter um tratamento, né? Um posicionamento, sim, firme. Faz parte. Mas, com respeito, com cordialidade, entendendo o outro lado. E quando o colaborador entende que vocês estão ali para desenvolvê-lo, mas fazendo isso de uma maneira assertiva, né? Eles vão começar a desenvolver essa confiança, né? Eles vão ter essa confiança em vocês. E essa motivação também vai sendo instigada através dessa confiança que foi estabelecida neste processo, nessa relação entre líder e liderado. E aí eu pergunto para vocês, líderes, como estão as lentes de vocês? Nos vemos no próximo quadro. Até lá. Líderes em ação. Oferecimento. Instituto Trainer de Talentos. Onde os talentos são potencializados. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Leven. Integrar, inovar e acelerar o seu negócio. G.P.O. NET. Democratizando a LGPD. Vilagem Marcas e Patentes. A marca que registra. Telecontrol. Bredas Sistemas. Tecnologia a serviço da sua empresa. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Cristo Rei. Um aprendizado que faz brilhar. PPA. Levando soluções inovadoras para os quatro cantos do Brasil. Life Empresas. Com a sua empresa sempre. 2DCB. Nascemos designers. Crescemos comunicadores. FATEC Pompei. Festibular 2023. Assim. Associação Comercial e de Inovação de Marília. Amigas do Lar. A mãozinha amiga que você merece. Pierut Studio. Produção de áudio publicitário. Ruberley Rocha Contábil. Grupo SM3. Qualidade em mídia exterior. Estúdio Estética Automotiva. Som e acessórios em geral. Ótica Férez. Que lindo seus olhos aqui. C&M Corretora de Seguros. Seguro só com o corretor de seguros. Vidraçaria Amazonas. Vidrada em você. Frango de Grife. Aqui o sabor é melhor do que o cheiro. Canil Whiter. Criamos as melhores raças de chihuahua e spitz alemão para que ele se torne o seu melhor amigo.